Bom minha rapaziada, hoje aqui no vídeo de hoje eu vou tá ensinando pra vocês aqui como jogar o Blocks Roots aqui com autoclicker E óbvio, sem tomar ban e óbvio também, mas ainda pra ressaltar, configurar aqui, eu vou tá ensinando pra vocês a como configurar de uma forma excelente aqui o seu autoclicker Beleza rapaziada? Porque existe muitos autoclickers que não são tão bons E óbvio né, vou ensinar como configurar aqui, que daí vai ficar numa config mano perfeita véi, é só jogar com o bagulho praticamente, tá ligado? Então é isso que eu vou tá ensinando aqui, tudo aqui no vídeo de hoje para vocês, eu espero que vocês curtam e é isso, beleza? Bora lá Vamos lá, chega de enrolação e rapaziada, pra primeiro de conversa a gente tem que tá conversando sobre isso daí de tá dando banimento ou não né Rapaziada, uma das dúvidas que eu já vi há muito tempo mano, que tipo, desde que eu comecei a jogar Blocks Roots pra ser bem sincero Que muita gente me persegue com essa dúvida e eu não canso de responder rapaziada Me respondam galera, por que que o Blocks Roots iria ter banir por você ficar clicando? Por quê? Sabe, não tem sentido nenhum E óbvio, eu não tô usando esse argumento pra provar que eu tô certo, mas eu poderia apontar, óbvio, um dos que, pô, se você entra no server público tem sei lá quantas cabeças aí usando o script Porém, eu vou ser realista rapaziada Script é diferente de autoclicker, autoclicker é apenas algo que vai ficar simulando o seu clique eternamente sem você tá clicando Sabe, ele vai simular como se você estivesse clicando e é isso, você vai ficar clicando só, sabe, então realmente também não tem muito como tirar proveito Óbvio que aí depende da estratégia que você tá fazendo, por isso você precisa do autoclicker Porém, falando de uma forma geral, autoclicker não dá banimento porque é algo que apenas fica clicando, sabe É como se você estivesse clicando apenas, ou como se você colocasse algo em cima do seu mouse que fica fazendo o mesmo movimento do seu dedo, sabe Então não faria o menor sentido isso aqui tá banindo, beleza Inclusive, já cacei em diversos jogos aí até só pra ver realmente do Roblox aqui, nenhum bane por isso Inclusive, alguns jogos que você precisa ficar, pô, que você precisa ficar, que você precisa ficar, nossa, que você precisa AFK Aí, agora sim, rapaziada Que você precisa ficar, né, assim, no jogo, tipo, mas não precisa estar necessariamente jogando o jogo Muitos deles, óbvio, né, o óbvio, o recomendado é que você usa aí o autoclicker, beleza Enfim, vamos lá, eu vou passar pra vocês aqui como baixar, inclusive, o meu autoclicker, beleza Só dando uma breve introdução, eu uso o GS, eu não sei qual vocês usam, porém, ele pra mim é o melhor de todos, beleza E, óbvio, aí vai a gosto de cada um, porém, pra mim é o melhor, beleza Vamos lá, então E, bom, pra vocês verem aqui, ó, vamos lá GS, autoclicker aqui, vamos lá, rapaziada Bom, existe muitas coisas aqui, muitos sites que a gente poderia estar entrando Porém, o que eu gosto aqui, o que eu acho que é o melhorzinho É, obviamente, o oficial, se bem que a gente já vai cair no outro site, então não muda muito Beleza, mas se atentem nisso aqui, se vocês quiserem, eu vou deixar o link Na real, acho que é melhor, vou deixar o link aí pra evitar algo do tipo Como dá pra ver, ele é até recomendado aqui, ó Meio que sempre que você pesquisar aqui, ó Autoclicker para Roblox, você meio que pode até cair aqui nesse site E é muito bom, é daqui que eu baixei o meu, beleza Basicamente, eu vou deixar o link aí, é melhor Né, eu vou estar deixando o link pra evitar Que alguém pegue vírus ou algo do tipo e me coupe Vai estar clicando Vamos estar vindo aqui, não vamos estar clicando Igual um maníaco, beleza, vamos estar vindo Aqui, ó, vamos estar vindo, rapaziada É bem aqui, na real, ó Download, e nisso, a gente pode Clicar aqui, porém, aqui sim Aqui sim, a gente não pode sair clicando Igual um maníaco, porque eu não sei Qual que é desse site, eu acho que esse site E dá pra você pegar vírus, eu não manjo muito bem Porém, aqui dá pra você baixar, inclusive O TINITASC, beleza Como dá pra ver aqui, ó, beleza E, rapaziada, basta a gente estar clicando Aqui, ó, não cliquem aqui Em nada desses aqui, vocês vão estar Descendo e embaixo aqui Das informações sobre o Autoclicker Aí sim, vocês vão estar vindo e baixando Beleza? Aqui, ó, vamos estar vindo aqui Download e cliquem Eu já tenho o meu, eu vou estar abrindo com vocês E estar ensinando agora a configurar Bom, uma vez que vocês abriram ele Depois de instalado Ele vai estar assim, tá? Por que que eu digo que ele vai estar assim? Porque ele é o atualizado E eu já gravei esse vídeo em 2022 Porém, na versão de 2022 Era uma versão muito antiga, entende? E essa versão muito antiga Já mudou, é totalmente diferente Do que a gente está vendo aqui Então, obviamente, eu tenho que estar refazendo Aqui o vídeo, porque já mudou Porém, as configurações Seguem as mesmas, beleza? Como dá pra ver aqui, ó Eu vou estar basicamente ensinando por cima Aqui pra vocês Pra vocês entenderem, ok? Bom, aqui tá falando Clique intervalo Ou seja, é a cada Quantos cliques você quer que tenha uma pausa Entende? Então, vamos supor Se eu ativar desse jeito aqui A cada 100 milisseconds Ou seja, assim A 100 milisseconds Ou mil segundos, né Milissegundos Ele vai estar dando outro clique Tá? Basicamente é isso aqui Que vai estar acontecendo Porém, se vocês querem Que daqui a cada 2 segundos Ele clique Tanto faz Eu descobri que esse número aqui É o mais tranquilo Ele Não vai identificar Do Roblox aí Que tu é um bot Ou algo assim do tipo Então podem usar Nesse número tranquilo 100 aqui É o número tranquilo Abaixo disso aí Se você colocar no 50 40 Eu já não me responsabilizo Porque aí eu já não sei O que que pode acontecer Porque aí tipo É como se você clicasse Tatatatatatatatatata Igual um bot E aí realmente Ficaria explícito Que você está de autoclicker Beleza? Agora já desse jeito Aqui em 100 Né? Meio que dá uma camuflada Que tu é um humano Obviamente que mesmo assim É bem difícil Alguém clicar nessa velocidade toda Porém É... É uma velocidade Que alguém consegue atingir De boa Principalmente os caras aí Que treinavam a ponte No Minecraft Consegue atingir de boa Beleza? Enfim, aqui a gente tem click options Ou seja, quando ele estiver no jogo É o que ele vai estar clicando A gente quer o botão esquerdo Que no caso é justamente o botão que faz alguma ação nos jogos E se você quer que ele dê duplo click E eu não quero, eu quero apenas que utilize o left Ou seja, eu quero que ele use apenas a esquerda Que daí sim vai estar fornecendo o click que é o que a gente quer Beleza? É basicamente isso Aqui tá falando click repeat Ou seja, quantos clicks você quer que ele dê Né, você quer que ele dê 99 clicks, enfim Eu deixo aqui ó, em once you stopped Que basicamente tá falando aqui rapaziada, muito simples Só vai parar quando eu selecionar para parar Literalmente isso, não tem dúvidas aqui, beleza? E aqui ó, cursor position, né Isso daqui é algo mais diferente É que eu já não manjo tanto Porém eu chuto que é o que? Ah, é Como deu pra ver, acho que não é muito bom Basicamente isso aqui tá falando alguma localização Que você quer exatamente que ele fique apenas clicando Beleza? Isso daí, eu acho que até pode ser útil Inclusive vamos testar aqui com vocês agora ó Pick position Ou seja, é exatamente onde que a gente quer que clique Por exemplo, eu quero que seja só aqui Daí se ele clicar ó, olha lá Ele só vai clicar ali Acho interessante, porém não é algo que eu vou usar com tanta frequência Aqui é correct location Basicamente é pra você clicar por todo o ambiente aqui ó Como dá pra ver ó Eu tô arrastando meu mouse e ele vai clicando ó Beleza? Agora já aqui nessa função de pick location né Basicamente ele vai apenas colocar em algo Em uma posição específica aqui Como deu pra ver ó Por exemplo ó Ah lá, viu? Basicamente é dessa forma aqui que funciona Inclusive interessante que eu descobri isso aqui com vocês Porque eu não sabia Beleza? Enfim Hotkey setting Que é a última configuração que a gente vai ter pra fazer aqui Que no caso é Basicamente é onde você quer que o atalho dele funcione Para começar a clicar E para parar de clicar E eu gosto do F4 por causa que Sempre, dentre todos os jogos Assim, que dava pra jogar de autoclicker Era aqui, também era o antigo botão que eu usava pra gravar vídeo Então é um botão que eu tô muito habituado ainda Né, nesse sentido assim Tem a memória Nossa Memória Memória muscular aí Né, melhor dizendo E assim Então fica bem mais fácil pra mim Tá ligado? Eu prefiro aí Acho que é mais simples aqui pra mim Porém Essas são todas as configs aqui Beleza rapaziada? Aqui já é outras coisas aí Que pô Eu já não entro em detalhes Por causa que seria Pra você fazer tais cliques Que daí ele vai replicar tais cliques Exatamente Tipo Abre tua loja Abre a aba de códigos Daí abre tua A aba da crew E depois Sei lá Invitar a amizade aqui Tá ligado? Isso daí eu já não manjo Infelizmente aí eu já deixo a desejar Porém Se vocês tiverem interesse em estar descobrindo Basta vocês estarem buscando aí Mas sinceramente Que acho que se vocês forem utilizar isso aí Compensa muito mais Tipo Sem dúvidas Utilizar aí o TileTask Por exemplo Pô É praticamente feito pra isso ele é Tá ligado? Então É isso Eu acho que não tem muito o que falar O que eu tinha pra trazer aqui Pra vocês Basicamente Sobre essas configurações aqui De autoclicker Era isso Bom Eu espero que de algum jeito aí Essas configurações e tudo mais Essa configuração que eu passei Como baixar e tudo mais aí Tenha tirado a dúvida de vocês E ajudado De alguma forma aí Então se ajudou Vai estar se inscrevendo Porque eu posto vídeos Frequentemente aqui De Blocks with E é isso Né rapaziada Espero que vocês tenham gostado E tenha ajudado aí De coração A todos vocês Então Já sabe Vai se inscrever Deixar o gostezão E assistir os demais vídeos aqui Que eu posto Frequentemente De Blocks with Beleza rapaziada Inclusive né Só ressaltando né mano Manda esse vídeo aí Já pro seu amigo aí Que perguntou Pô Usar Autoclicker aqui da BAM Ah Como que eu configuro um autoclicker Bom Pô Manda pra ele Véio Manda pra ele irmão Enfim É isso Não perde tempo Manda pra ele Me ajuda aí Já inclusive também E é nóis Valeu Falou E fui Tchau